Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, terça-feira, 29 de agosto de 2023, começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência e participe, envia a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776 ou você tem uma outra opção para enviar esta mensagem que é através do nosso QR Code. Sabe como ele funciona? Faça o teste agora para você ver que dá certo. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera do seu celular e aponte aqui, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 49ª reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei de autoria do vereador Felipe Marquesi, que flexibiliza a proibição do uso de celular nos bancos. Comissão de Finanças e Orçamento realiza três audiências públicas e debate crédito adicional a orçamento, câmeras no BRT e reúso de água. E o quadro na ponta do lápis te explica o que é a inflação e como ela interfere diretamente na nossa vida. E olha só, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, já que o cigarro é a maior causa de morte, doença e empobrecimento em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, agora em 2023, mais de 8 milhões de mortes serão registradas pelo cigarro, sendo mais de 1 milhão de fumantes passivos. Por isso, o grupo Sonhe reuniu oncologistas, hematologistas que atuam na região metropolitana aqui de Campinas para conscientizarem toda a população através de um pulmão gigante. Para nos contar essa história e onde ele está, aciona o nosso repórter André Aranha. É isso mesmo, André. Seja bem-vindo e boa tarde. É isso aí, Gabriel Castro. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícias. Exatamente, é isso mesmo. Bom, nós estamos aqui no Aeroporto Internacional de Viracopos, por conta desse dia especial, 29 de agosto, dia de conscientização. Deixa eu mostrar para você, para a gente iniciar essa entrevista, já já vou falar com a Renata do Grupo Sonhe, diretora executiva. Então, é o seguinte, Gabriel, aqui a gente tem um pulmão de quem nunca fumou. Olha só que coisa impressionante. Pulmão limpinho e tudo mais. E olha aqui do lado, o pulmão de quem é fumante. Então, quer dizer, a diferença realmente é muito grande. Por isso, esse pulmão gigante está aqui na área externa do Aeroporto Internacional de Viracopos, justamente para conscientizar as pessoas. Estou aqui com a Renata Sassi, do Grupo Sonhe, diretora executiva. Vai conversar conosco para falar justamente a respeito desta ação que está sendo realizada, não só aqui em Viracopos, mas também em outros locais também. Antes de mais nada, boa tarde. Obrigado por atender ao vivo a nossa reportagem, Renata. Boa tarde, André. É um prazer enorme estar aqui, trazendo essas informações importantes para a população. Bom, conta para a gente então um pouquinho sobre essa campanha de conscientização, essa ação, por favor. Uma das missões do Grupo Sonhe é levar informações relevantes e de qualidade para a população. Então, com isso, nós decidimos esse ano fazer um pulmão que, de forma lúdica, passe para a população as informações que sejam realmente relevantes com relação ao uso do tabaco. Por isso que vocês podem ver, através do pulmão, que a pessoa, ao passar, mesmo que ela não queira receber a informação, ela já se choca com a diferença de coloração de um lado e do outro do pulmão. Ou seja, o rosado... Impressionante, né, Renata? Impressionante. O rosado para aqueles que nunca fumaram e o outro, mais escuro, da população realmente que fuma. O que a gente quer é chocar, é chamar a atenção realmente da população. É para aquelas pessoas que pararam de fumar, está no meio termo? Exato, André. As pessoas que pararam de fumar, elas ficam meio no meio termo. Quanto mais tempo ela parou de fumar, mais esse pulmão vai clareando, vamos dizer assim. Bom, como que surgiu essa ideia, dessa ação, dessa campanha? Vocês estiveram também na rodoviária, né? Exato. Olha um pouquinho onde vocês estiveram e onde vocês vão estar e como que surgiu essa ideia, por favor, Renata. O objetivo é a gente ir até a população, né? Porque se a gente for esperar a população vir até nós, dificilmente isso acontece. Então a gente tem que ir onde o povo está. Por isso que nós fomos esse ano na rodoviária de Campinas, que tem um movimento enorme. Nós fomos também para o CEASA, André. Ficamos lá tanto no hortifrute quanto na área das flores, levando essas informações para as pessoas. E foi muito curioso, por exemplo, no CEASA, onde as crianças vinham e diziam assim, esse é o lado do pulmão que a minha avó não fuma. E esse é o lado do pulmão da minha avó que fuma. E é isso que a gente quer. A gente quer realmente pegar as crianças para poderem elas verem os malefícios que o tabagismo faz e já desde pequena entenderem que é melhor não fumar. Pois é, eu acho que desde criança você tocou num assunto realmente muito importante, né, Renata? Porque essa conscientização não é legal apenas para os adultos, né? Eu acho que as crianças já crescerem conscientes do quanto faz mal fumar, o quanto o cigarro realmente é prejudicial à saúde. Isso é extremamente importante, né? Isso mesmo, André. O que a gente percebe é que assim, a minha geração era uma geração que fumara moda, né? Era férgio, era bonito. E a gente sabe que realmente não é isso. E se a gente pode, desde criança, treiná-los a realmente entender o que o cigarro, o que o tabagismo faz com o seu pulmão, é muito mais fácil esse processo de conscientização para a pessoa nunca experimentar, né? Porque uma vez que se experimenta, ela pode realmente se viciar porque a nicotina ela vicia. É, a partir do momento que pega o vício, realmente é bem mais complicado. É possível, tem que ser, né? As pessoas têm que ter essa consciência de parar de fumar, mas o ideal é que não comece a fumar. Exato. Pensando nesse sentido, as pessoas têm uma tendência a criticar o quem fuma, né? A gente fala que não, a gente tem que acolher aquele fumante e tentar ajudá-lo a parar de fumar, porque não é fácil, gente. Não é fácil essa missão de parar de fumar, mas ela é fundamental. Bom, vamos lá, Renata. Falando sobre dados, o cigarro é a maior causa de morte do mundo, né? E também empobrecimento. Gostaria que você falasse sobre isso. Claro. Quando a gente fala sobre o cigarro, ela é a maior causa evitável, que isso é importante, de morte do mundo. E com relação ao empobrecimento, não é só na compra do cigarro. É o que o cigarro causa para as pessoas e o quanto que essas pessoas vão impactar negativamente também para a sociedade. Ou seja, uma pessoa doente, às vezes, ela fica até mesmo sem trabalhar e ela começa a não render também mais para a sociedade. Essa pessoa doente, ela depende do sistema de saúde, seja ele público, seja ele privado, ele vai ter um impacto econômico realmente na sociedade. Por isso que a gente fala que realmente não é só comprar o cigarro, é toda jornada desse vício que realmente pode levar ao empobrecimento. Bom, o que a gente vê muito hoje também, né, Renata? Principalmente os jovens, essa questão que envolve o cigarro eletrônico, né? Também é prejudicial. Exato. É um alarme, assim, que a gente realmente precisa falar, André. Porque, infelizmente, a gente vê cada vez mais jovens, adolescentes, crianças de 15, 16 anos, Utilizando o cigarro eletrônico. Virou uma moda, né? Na verdade, o cigarro eletrônico, ele surgiu lá na China para uma possível tentativa de ajudar as pessoas a pararem de fumar. E a gente percebeu que realmente ele não ajuda em nada a parar de fumar e ele causa um outro vício. E como ele não tem um cheiro ruim, como tem o cigarro... É, o vaporzinho, mas tem a nicotina, né? Exato. Esse vaporzinho que, inclusive, eles têm os cantos da sereia, como eu falo, Porque colocam vários cheirinhos gostosos, né? E ele realmente, ele vicia, porque ele tem a nicotina. Exato. Ele tem essa nicotina e, assim, as pessoas acham que não faz mal, mas faz sim. Ele faz mal. E um ponto super importante, que existem anos e anos de estudos comprovando que não só o câncer de pulmão, Que a gente está abordando aqui, mas também outros tipos de câncer, assim como doenças cardiovasculares, O paciente pode desenvolver AVC, ou seja, com o uso do tabaco. Com o cigarro eletrônico, por ser algo novo, a gente tem a certeza que faz mal, Mas a gente acha que, para o futuro, a gente vai ver coisas muito piores do que a gente tem visto realmente com o cigarro. É, por isso que esse trabalho de vocês realmente é fundamental, é super importante, né, Renata? De conscientização. Inclusive, eu estou vendo, pedi para o Marco Aurélio mostrar aqui, tem um QR Code. As pessoas podem vir aqui. Como que funciona isso? Exato. As pessoas podem chegar aqui com seus celulares, que hoje a maioria das pessoas tem, né, quase que totalidade. Ela coloca na câmera, no QR Code, e ela vai direto para um lugar onde fala de 10 motivos importantes para você parar de fumar, Para você convencer as pessoas que você ama realmente a importância desse ato. Como tem sido a reação das pessoas, a repercussão? Vocês estiveram na rodoviária, hoje aqui no aeroporto, depois você vai confirmar a agenda, mais uma vez, para a galera que está em casa acompanhando. Como tem sido a repercussão? As pessoas que não fumam, chegam mais perto. E elas têm aquele orgulho, esse é o meu pulmão. As pessoas que fumam, elas são um pouquinho resistentes. Mas o que a gente realmente, mais uma vez, reforço com você. O que a gente quis é que fosse algo lúdico e visual. É para chamar atenção mesmo, para impactar. Isso, ela pode não parar. Algo que seja eficaz, né, que gera impacto, né. Isso é o mais importante, certamente. Sim, ela pode não parar, mas ela vai ver o que está acontecendo com o pulmão dela. Bom, pedi então para o Marco Aurélio mostrar mais uma vez. Olha só a diferença, uma coisa impressionante, né. O pulmão de quem não fuma e o pulmão de quem fuma. Como disse a Renata aqui, Gabriel, quem parou de fumar, já está há alguns anos sem fumar, está no meio termo, né. Isso, a gente fala com as pessoas que vale sim a pena parar de fumar. Com certeza. Porque aos poucos, aquele pulmão que realmente está comprometido, ele pode realmente melhorar um pouco. Bom, então confirma onde esse pulmão gigante estará aí nos próximos dias. Hoje é o último dia aqui na cidade de Campinas, mas a gente espera vocês em Sumaré amanhã no Shopping Park City, tá. Amanhã a gente está lá em Sumaré até as 20 horas, esperamos vocês. E na quinta-feira nós vamos para Hortolândia. Hortolândia. Hortolândia no Good Bond de Hortolândia. Ou seja, não só a população de Campinas, mas a gente também vai fazer ação nessas duas cidades. Sumaré amanhã, quarta-feira, e quinta-feira em Hortolândia a gente espera por vocês. Valeu, Renata, diretora executiva do Grupo Sonhe. Mais alguma coisa para a gente encerrar a entrevista, suas considerações finais? Sim, André, eu agradeço mais uma vez a TV Câmara essa oportunidade. Quero só chamar a atenção de um outro ponto. Além do cigarro eletrônico, a modinha do narguilê, também a gente tem que ficar de olho. O narguilê, quando ele é fumado por inteiro, ele equivale aproximadamente a 50 cigarros. Meu Deus! E isso realmente faz mal à saúde. 50 cigarros? 50 cigarros. Então o que a gente realmente recomenda é que a gente tente ter uma vida mais saudável, que pratique esportes. O esporte ajuda bem. Exato. O que a gente vê é que quando as pessoas fumam, elas diminuem o esporte porque realmente elas não têm condições físicas, às vezes. Claro. Você vai jogar uma bola fumando, você não vai aguentar jogar 10 minutos. Exato. Então a atividade física, uma alimentação saudável, evitar realmente o excesso de álcool e o cigarro, realmente você tem uma qualidade de vida e o envelhecer com mais qualidade também. Boa, boa. Parabéns então pelo trabalho, pela iniciativa de vocês e tomara que cada vez mais pessoas possam estar aí conscientizadas de como faz realmente mal o cigarro. Obrigado, viu Renata? Obrigada, viu André? Muito obrigada. Bom, é isso aí Gabriel Castro. Realmente fumar não está com nada e aqui tem esse pulmão gigante que a gente já mostrou ao vivo aqui no Câmara Notícia. Olha, chegando de pertinho, o pessoal em casa, você aí no estúdio, o pessoal pôde de fato conferir porque realmente a diferença é muito grande. Eu estava conversando com a Renata e justamente isso é isso que acontece mesmo. Essa é a diferença, o pulmão de quem não fuma todo clarinho, limpinho e do lado o pulmão de quem fuma realmente já está bem pior. Então, o que a gente passa aqui de informação, o que a gente passa de sugestão para o pessoal que está em casa acompanhando o Câmara Notícia, se você fuma, largue o cigarro. Se você não fuma, continue assim que é realmente a melhor coisa para a saúde. Não é isso Gabriel Castro? É isso mesmo, recado importantíssimo. A gente deixa este alerta aqui. Quero agradecer ao nosso repórter André Aranha, a Renata também por todas as informações. Ela que é diretora executiva do grupo. Até porque o tabagismo é considerado uma epidemia, né? É uma ameaça à saúde pública que a humanidade enfrenta. Então, a gente precisa mudar este hábito. Agradecendo novamente o nosso repórter André Aranha, diretamente do aeroporto de Viracopos, com esta ação importantíssima, mostrando então um pulmão saudável e um pulmão de uma pessoa fumante. A gente segue aqui, viu, com as notícias da metrópole de Campinas. Você que tem animal em casa, sabia que a vacina antirrábica está disponível para cães e gatos no centro de zoonoses aqui da cidade? Isso mesmo, viu? Hoje você não precisa mais esperar por uma campanha de vacinação, porque o controle desta doença é feito durante todo o ano. Cães e gatos que não receberam a dose anual de vacina antirrábica podem ser levados para a imunização no centro de controle de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. No estado de São Paulo e sul do Brasil não se faz mais campanhas de vacinação contra a raiva animal massivas, mas continua-se oferecendo a vacina contra a raiva animal individualmente nas unidades de vigilância de zoonoses dos municípios. A vacina contra a raiva é oferecida sob agendamento para cães e gatos no período de 8 a 17 horas, de segunda a sexta-feira, na UVZ, na Unidade de Vigilância de Zoonoses, no Jardim Chapadão. Não é no Boa Vista, é no Chapadão. A pessoa pode agendar pelo telefone 25157047. Esse é o telefone para... Dependendo do número de cães e gatos que vão ser vacinados, aí se agenda um ou mais horários para aquela pessoa. Cláudio, é uma vez só por ano essa vacina? É uma vez por ano. A vacina contra a raiva é muito imunogênica, então ela dá uma proteção longa. Mas como os animais e as pessoas também funcionam assim, tem uma variação do seu sistema imunológico, por prevenção faz-se a vacinação do cão e gato anualmente. A raiva é um vírus letal, transmitido em humanos e animais. O último caso registrado na cidade de Campinas foi no ano de 2021. De acordo com o especialista, a doença causa um grande inchaço no cérebro e compromete o sistema nervoso central. E se não for identificada de imediato, pode levar à morte. Quando um animal ou pessoa tem contato com um animal suspeito de raiva, ele recebe um tratamento preventivo para a raiva. Então, é composto de soro e vacinas específicas para a raiva. Então, existe o tratamento preventivo para ele não desenvolver os sintomas da raiva. O que acontece se o animal com quem ele teve contato era raivoso, ele contraiu a raiva e não recebeu esse tratamento preventivo, aí ele vai mais para frente desenvolver os sintomas da raiva e aí não tem cura, não tem tratamento, não tem nada. A raiva é letal, 100% letal. A vacina está disponível o ano inteiro, é segura e pode ser aplicada nos animais a partir do terceiro mês de vida. A imunização é gratuita e feita apenas por meio de agendamento. A aplicação pode ser agendada pelo telefone TDD 19 2515 7047. Quem tiver cão ou gato em Campinas tem que manter vacinado, viu? Tem que manter vacinado porque hoje é a melhor prevenção para casos humanos de raiva é vacinar o teu cachorro, o teu gato. Meio dia, mais 20 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue com o Câmara Notícia ao vivo, agora falando sobre as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 49ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram, em primeira análise, projeto de lei de autoria do vereador Filipe Marquesi, que flexibiliza a lei municipal que está em vigor, que proíbe o uso de telefones celulares em agências bancárias. A proposta do parlamentar insere um artigo na legislação que autoriza o uso nos casos em que o acesso aos serviços oferecidos pelos bancos e instituições assemelhadas dependa da utilização de telefone celular ou de equipamento similar. O parlamentar conversou com a nossa equipe e explicou a proposta. Esta lei que proibia a utilização dos celulares nas agências bancárias é uma lei de 2010. E nós sabemos que, através do artigo 3º que nós estamos criando diante desta lei, ela vem autorizar os clientes a reutilização do celular dentro das agências, porque hoje ninguém consegue segurar mais a tecnologia através da informatização, todos têm um aparelho celular. Então, esta lei de 2010, ela deixa de existir e entra esta nova lei que autoriza a utilização dos celulares nas agências bancárias, porque hoje existem muitos aplicativos, muito acesso aos celulares e nós sabemos que todos os clientes, muitos clientes têm dificuldade do acesso. Ainda de acordo com o parlamentar, os próprios bancos fornecem a rede Wi-Fi para os clientes poderem utilizar as ferramentas dos aplicativos bancários. Esta lei não faz mais sentido no município de Campinas. Então, por isso, essa ideia da criação desta nova lei, devido a tudo ser feito hoje na tecnologia, nos celulares. Então, nós achamos importante esta normatização da utilização dos celulares que voltam a ser utilizados nas agências bancárias. Muitos bancos já têm Wi-Fi disponível. Então, os clientes já estão, já entram nos celulares e acabam utilizando. E essa lei só está barrando uma coisa que, na prática, vem acontecendo. E agora, com esta nova lei, com certeza, os clientes ficarão muito mais satisfeitos e poderão utilizar novamente dentro das agências bancárias. Lembrando que esta proposta ainda vai passar por um segundo turno de votação em plenário. Se for aprovado, aí sim vai para a sanção do prefeito, que se for assinado, torna a lei aqui na cidade de Campinas. E olha só, ambientalistas vieram ontem à reunião ordinária e entregaram uma carta ao presidente da Câmara, Luiz Rossini, e a ideia é debater a questão do PIDES. O projeto de ampliação urbana no distrito de Barão Geraldo. Uma comissão formada por defensores do meio ambiente entregou ontem, durante a 49ª reunião ordinária, uma carta ao presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, solicitando uma reunião com a Frente Parlamentar Ambientalista. Nós estamos provocando um debate dentro da Frente Parlamentar Ambientalista para discutir questões prementes do meio ambiente que nós temos em Campinas, que são, neste momento, a questão da expansão urbana, que vai matar a área de habitação dos animais silvestres, que vai acabar com a nossa segurança hídrica, as nossas nascentes, vai acabar com a nossa segurança alimentar, vai acabar com o controle da temperatura e da poluição na cidade e vai simplesmente expandir, dando lugar e lucro para algumas construtoras, algumas especulação imobiliária na cidade, mas prejudicar tremendamente a toda a população que vai acabar com essas áreas verdes de Campinas. A questão do PIDES, que é um projeto de ampliação urbana em Barão Geraldo, tem preocupados integrantes dessa comissão. Que vai ocupar uma área enorme, sem necessidade, porque nós já temos 55 mil habitações vazias em Campinas, aquilo lá vai servir só como especulação imobiliária. Então, preocupados com isso tudo, nós viemos para pedir à Frente Parlamentar Ambientalista que abra debates com a população para que a gente tenha uma posição qualificada da Frente do Meio Ambiente aqui na Câmara e depois leve essa discussão, as conclusões sobre essa discussão para a Câmara e aqueles vereadores que tiverem de acordo com o que foi tirado nessa frente, que, por favor, votem a favor de defender aquilo que é um patrimônio da cidade. O presidente da Frente Parlamentar, o vereador Cecílio Santos, conversou com os ambientalistas. É uma comissão ampla de moradores da região de Barão Geraldo, mas não só. E a grande preocupação da comissão é justamente a preservação ambiental naquela região. É uma região que tem muitas nascentes e, portanto, com a expansão urbana, a preocupação é que venha a prejudicar justamente essas nascentes que estão ali na região. Como a Câmara Municipal pode colaborar através de audiências públicas, debates? Com certeza. Escutando esta reivindicação que os moradores nos trazem e, a partir dessa escuta, fazer o debate com a cidade. É importante, a Prefeitura está apresentando um projeto e esse projeto deve ser debatido, inclusive com os moradores de outras regiões da cidade. Dos dez projetos de lei que estavam na pauta da 49ª Reúnia Ordinária, nove foram aprovados e um foi adiado. Para você conferir o resultado completo da pauta, é só entrar no site do Legislativo, que é o campinas.sp.lege.br e você pode assistir na íntegra a Reunião Ordinária no youtube.com.br tvcâmaracampinas. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque ontem pela manhã aconteceram três audiências públicas que debateram um projeto de lei ordinária que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional, suplementar e remanejar recursos orçamentários do programa de 2023 e também um projeto de lei complementar de autoria do vereador Carmo Luiz, que obriga a colocação de câmeras de monitoramento nas estações do BRT aqui em Campinas. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas a 27ª audiência pública para debater sobre o projeto de lei ordinária 117 de 2023 de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional, suplementar e remanejar recursos orçamentários do orçamento do programa de 2023. O projeto trata-se de remanejamento de oito emendas impositivas no valor de R$ 2.486.584. O presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Carlinhos Camelô, destacou a importância da audiência pública. Esse projeto, eu acho ele de extrema importância, todos esses projetos, porque nós tivemos as emendas impositivas dos vereadores e muitos vereadores aqui dessa casa, como foi citado vários aí, colocaram as emendas impositivas e não pôde ser executada nesses lugares. Então, esse projeto, ele veio para a gente readequar e remanejar essas emendas o mais rápido possível, que já estamos quase para votar a emenda do ano que vem e nós não resolvemos essa aqui. Então, o projeto, ele é importante fazer essa audiência pública para que seja aprovado o mais rápido possível e resolvido esse problema. Também estiveram presentes na reunião o vereador Carmo Luiz e o membro da comissão, vereador Fernando Mendes. A 28ª audiência pública aconteceu na sequência e teve a participação do presidente da Endec, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, Vinícius Riveretti. O tema do encontro foi o projeto de lei complementar 54 de 2020 de autoria do vereador Carmo Luiz, que obriga a colocação de câmeras de monitoramento nas estações do BRT no município de Campinas. De acordo com Riveretti, a compra das câmeras de segurança está em processo licitatório. É um projeto muito interessante, nós já avançamos bastante, eu estava comentando com o vereador Carmo da Farmácia que nós vimos o projeto dele e já começamos a licitação, já tivemos uma licitação para avançar na contratação dessas câmeras de segurança. Eu acho que é muito importante isso para o transporte público, para a segurança das pessoas. E tem um detalhe importante, vocês sabem que nós estamos sofrendo muitos furtos, quase que semanalmente nas estações do BRT, as pessoas estão furtando o cabeamento lá de energia, isso tem dificultado muito a operação que já começou em ambos os corredores, tanto no BRT Ouro Verde quanto no BRT Campo Grande. E isso desde o início da gestão do governo Dário Saad, ele vem nos cobrando tecnologia, inovação, isso é meio que básico, câmeras para facilitar o monitoramento. Então, isso vai nos ajudar muito. Uma coisa só que eu gostaria de pedir ao nobre vereador Carmo da Farmácia é a questão da validade, de guardar as imagens das câmeras, que parece-me que no projeto está 90 dias. E a gente gostaria ali de solicitar 60 dias, tendo em vista o alto custo de 30 dias ali, esse aumento de 30 dias, ele realmente aumenta muito o custo. Carlinhos Camelô enfatiza o projeto do vereador Carmo Luiz e salienta que a implantação das câmeras vai impactar positivamente o usuário do transporte coletivo. Esse projeto do Carmo, ele é de 2019, a iniciativa dele, para você ver que a iniciativa dele veio de 2019, é um projeto que visa dar segurança, tranquilidade para as pessoas que usam o transporte público da cidade de Campinas. Ele falou de mulheres, mas eu coloco que não é só mulheres, é mulheres, é criança, é idoso, então isso traz mais segurança. Eu acho que nós já devíamos ter isso na cidade de Campinas e esse projeto visa a gente implantar o mais rápido possível. Feita a audiência pública, o mesmo segmento é colocado nessa casa, sendo votado aqui, o prefeito sancionar para que sejam implantadas essas câmeras. Lembrando que as duas audiências públicas, a 27ª e a 28ª, estão disponíveis também no nosso YouTube, youtube.com.br tvcâmaracampinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo e você encontra então as duas audiências públicas que foram realizadas então na manhã de ontem aqui no plenário da Câmara Municipal. E olha só, o Legislativo Campineiro cria frente parlamentar para acompanhar execução de iluminação pública por empresa que ganhou a licitação através de uma parceria público-privada. A Câmara criou por iniciativa do vereador Igor Diego a frente parlamentar para tratar de operação de consórcio de iluminação pública. O vereador lembra que o Legislativo já aprovou a realização de uma parceria público-privada para a iluminação pública em Campinas. O município de Campinas, através de um projeto de lei que passou aqui pela Câmara Municipal, nós aprovamos a contratação de uma PPP, parceria público-privada, para substituir a antiga CPFL que fazia esse processo de iluminação pública da cidade. Essa nova PPP foi aberta e foi vencida pela empresa Conecta, que tem um contrato de 13 anos que pretende utilizar 172 milhões de reais dos cofres públicos. Em uma consulta popular, eu pude notar que existe uma grande insatisfação ainda por parte dessa nova operadora nas questões de iluminação pública e também nas iluminações de praças aqui do município de Campinas. No documento, o vereador salienta que a frente parlamentar vai examinar minuciosamente a seleção do consórcio e a execução do contrato em vigor. Esse novo contrato com a empresa Conecta prevê a substituição total por lâmpadas LEDs, que são lâmpadas mais econômicas, sustentáveis e também mais econômicas para o município. Então, a frente parlamentar prevê o acompanhamento de toda essa complexibilidade que ainda a gente sente falta aqui no município. A insatisfação, como eu disse, ainda é muito grande. A demora do atendimento em casos como esse é o que está hoje ocasionando muito problema para a administração. E dentro do contrato, nós temos um tempo resposta para ser solucionado. E esse tempo resposta, nós estamos acompanhando e percebendo que não está sendo atendido. Importante ressaltar que, para haver um requerimento de frente parlamentar, é necessário 12 assinaturas de vereadores de partidos diferentes. Então, a gente foi unânime aqui. Todos os partidos da casa, da oposição, da base de governo, assinaram esse requerimento. Igor Diego lembra que a iluminação pública é de suma importância quando se fala, por exemplo, em segurança pública. A iluminação está atrelada principalmente com a segurança. Nós temos muitas mães, mulheres principalmente, que saem muito cedo, retornam já tarde e encontram esses pontos de escuridão. E num mapa de segurança e de violência, os maiores casos de roubo são os pontos mais escuros da cidade. E a gente continua falando aqui sobre frente parlamentar, mas agora é pela implantação do Hospital Veterinário na cidade, porque foi realizada a primeira reunião. E o secretário municipal do Verde anunciou trâmites de liberação de um terreno para a implantação do Centro de Integração Animal aqui no município. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas a primeira reunião da frente parlamentar pela implantação do Hospital Veterinário na cidade. O vereador Permínio Monteiro, que preside a frente parlamentar, falou sobre algumas políticas públicas já existentes no município. A lei que criou o consultório veterinário móvel em Campinas é a lei número 16.219, de 7 de abril de 2022, que foi promulgada pelo prefeito Dário Saad. E esse projeto, tenho a felicidade de falar com muito orgulho, que é de minha autoria aqui na Câmara Municipal de Campinas. Foi o primeiro serviço implantado no Brasil e que oferece atendimento clínico móvel e gratuito para cães e gatos na cidade. Em 2022, atendeu aproximadamente 10 mil animais e hoje chega a quase 17 mil atendimentos. Não é isso, Rogério? Já foram atendimentos aqui no município de Campinas, onde já está há um ano em funcionamento. E Campinas também conta com outros serviços aqui e leis na causa animal. Campinas também pode falar que possui o Estatuto de Proteção e Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do município, que é a lei número 15.449, de 28 de junho de 2017, que é o Estatuto dos Animais. O atendimento aos animais também compreende o SAMU Animal e campanha de castração através do castramóvel. Por essas e outras iniciativas, Campinas é hoje uma referência em todo o país na área de proteção animal. Já está na hora de oferecer à população um atendimento em um hospital veterinário que seja a referência. Participaram do encontro veterinários representantes do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas, de organizações não governamentais, do Conselho Regional de Medicina Veterinária e também o secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes. O secretário destacou em seu discurso que Campinas é referência no atendimento à causa animal devido às políticas públicas implementadas e anunciou os trâmites de liberação de um terreno para a implantação do Centro de Integração Animal no município. Nós temos sim a previsão do hospital veterinário. Um hospital veterinário dimensionado para Campinas é um equipamento que tem um custeio, manutenção de pessoal e demais despesas da ordem de 4 milhões a ano. Então, uma questão também aí para no momento da sua implantação ter essa preocupação orçamentária que a Câmara vota aqui o orçamento municipal também. No momento em que existe isso, existe a necessidade de um custeio, não é simplesmente implantar o hospital. Mas, já vou dizer aqui que embora isso demorou muito por conta da inoperância do governo federal anterior, que não avançou com essa transferência, nós estamos finalizando, agora já está na União, para publicação no Diário Oficial da União, o projeto, a liberação da área da Secretaria de Agricultura, do Ministério de Agricultura, lá do lado do Jockey Club, ali na Marginal da Anhanguera, para que a gente possa implantar o Centro de Integração Animal, que vai ter a ponte já da estrutura pré-hospitalar. já vai ter que completar o atendimento secundário, já com alguma estrutura hospitalar, de centro cirúrgico, para inclusive treinamentos, e com já ambulatórios que vão ter ali de urgência e emergência. Ainda não é um hospital aberto com a demanda, mas é que vai direto estar conectado com o Stamu Animal. Na sequência, também, já estamos construindo os convênios com universidades, que existem hospitais hoje veterinários. Existem hospitais de várias universidades, depois o Paulo Ancel pode esclarecer, e que querem e trabalham, e podem trabalhar em parceria também com o Poder Público, assim como faz a PUC, no atendimento do Hospital da PUC, na saúde humana. Então, nesse contexto, haverá convênios, e haverá também, assim que a gente chegar, então, nesse momento, nesse próximo passo da política, a construção também de um hospital veterinário público no município de Campinas. Para o vereador Permínio Monteiro, uma informação de extrema importância para a causa animal. Muitas pessoas sabem da importância de ter um animal e cuidar com carinho, e cuidar dele. A gente tem a obrigação de cuidar da saúde dos pets aqui na nossa cidade, com esse hospital, vai ajudar muito, porque muitas famílias não têm condições de pagar, porém, um hospital público vai poder atender essas demandas, e a gente cuidar com mais carinho, mais amor, e dar mais qualidade de vida para os animais aqui na cidade de Campinas. Então, o sonho continua, as discussões continuam aqui, levaremos esse, todo esse projeto que será elaborado, com certeza, com muitos técnicos, muitos conhecedores, que estarão nos ajudando. Meio dia, mais 41 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, estamos ao vivo nesta terça-feira, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora falando da Comissão Especial de Estudos, que vai analisar e discutir as áreas identificadas como ZAI, e debateu sobre trânsito e mobilidade urbana. A segunda reunião da Comissão Especial de Estudos para analisar e discutir áreas identificadas como ZAI, zona de atividade econômica, foi realizada no plenarinho da Câmara. O colegiado tem como presidente o vereador Otto Alejandro. A comissão tratará o tema do impacto nasais no planejamento viário. O objetivo principal desta comissão é discutir a redução da faixa denominada como ZAI. A situação criada pela Lei 208 de 2018, a qual dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas, afetou diretamente a oferta de moradia, uma vez que a faixa ZAI teve um aumento ficando mais próximo aos bairros e moradias residenciais. A comissão debateu trânsito e mobilidade urbana e o convidado foi o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, que respondeu diversos questionamentos sobre o assunto. Nós temos aí uma série de projetos de mobilidade urbana quando a gente fala ali principalmente de eixos de rodovias. e realmente é uma grande dificuldade hoje a questão dos acessos nessas rodovias que são classificadas como classe zero eles chamam, a rodovia dos bandeirantes como o senhor mencionou é uma rodovia de classe zero e cada vez mais vem se tornando difícil esses acessos tendo em vista a grande quantidade de veículos que nós temos hoje no nosso sistema urbano rodoviário e também tem uma questão que eu falo que é muito importante as rodovias agora tem algumas concessionárias e alguns trechos de rodovia aqui no entorno de Campinas que inclusive a rodovia vem pedindo para fechar acesso. Nós sabemos que muitas áreas ZAI tem desnível com as rodovias na sua opinião como resolver isso? Olha vereador nós temos aqui na cidade de Campinas eu tenho um exemplo para trazer aqui para vocês eu gosto de coisas práticas nós temos ali na perto da Moreiras ali o Tenda se eu não me engano que tem um acesso fechado a mais de 6, 7, 8 anos porque tem um problema de desnível então não basta só permitir se não dá para executar a obra e muitas vezes a obra pode ser que seja execuível pode mas não custa um milhão custa 30 então você vai preferenciar outras coisas a serem feitas na cidade então assim muitas vezes você tem logo em seguida um acesso então para que fazer aquele novo acesso se você já tem um acesso hoje seguro e aí que eu falo que as pessoas tem que ter um pouco mais de paciência de consciência porque um minuto pode salvar uma vida um acesso irregular pode salvar uma vida só somente se fazer para diminuir o tempo não é o principal objetivo nós temos que pensar na segurança A Câmara de Campinas realizou ontem pela manhã a sexta edição do projeto Câmara Integrada para reforçar a convivência entre servidores a iniciativa realizada uma vez por mês comemora o aniversário dos servidores de todas as áreas do Legislativo de funcionários terceirizados vereadores confira na reportagem então como foi a comemoração A apresentação da servidora da coordenadoria de registro parlamentar Aldrei Queiroz abriu a comemoração dos aniversariantes do mês de agosto na manhã gelada de segunda-feira foi ao som do MPB na flauta que servidores e funcionários terceirizados do Poder Legislativo participaram da sexta edição do projeto Câmara Integrada O evento foi realizado no refeitório da Casa de Leis com um café da manhã Neste mês também comemorou mais um ano de vida o vereador Marrom Cunha O projeto que já completou seis meses tem como objetivo estreitar os vínculos entre servidores e melhorar o clima organizacional A cada edição aumentando o número de servidores participando inclusive terceirizados Hoje nós temos a Ana Paula que também fez aniversário dia 5 de agosto a nossa repórter Mas você mesmo é testemunha de que esse é um momento legal Primeiro a instituição valorizando a pessoa humana do trabalhador O diretor de infraestrutura está na Câmara Municipal há 32 anos e comentou sobre os benefícios da ação para os trabalhadores Primeiro ter o reconhecimento da casa aos funcionários ao valor que cada um tem o serviço que cada um presta desempenha aqui depois integra a gente participa desse momento é um momento rápido mas que sai daquela rotina tira da gente um pouco da rotina do trabalho traz e aí encontra conversa um pouquinho descontrai então é muito bom Eu acho uma iniciativa muito legal da presidência atual em conjunto com a diretoria de gestão de pessoas que é uma oportunidade dos setores conversarem um pouco mais de forma descontraída sem ser aquele assunto sobre trabalho A Ana Paula Copeira no Legislativo há cinco anos aproveitou o momento para antecipar a comemoração Ela faz aniversário hoje É importante porque é um momento de se reunir e comemorar que não a gente comemora com o pessoal da casa A gente vê quantos servidores efetivos comissionados mesmo os terceirizados se dedicam às suas funções na Câmara para fazer com que a Câmara produza um trabalho sempre com qualidade que o nosso objetivo é servir também a população Também estiveram no evento representantes da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Campinas Eles participaram de uma audiência pública na casa e foram convidados pelo presidente para o momento de confraternização Quando a gente faz esses eventos é a instituição agradecendo parabenizando e reconhecendo a importância de cada um Eu acho que isso dá uma sensação de pertencimento melhora o convívio a harmonia a relação entre os colegas e a qualidade de vida é saúde é bom a gente trabalhar sempre em ambiente que seja prazeroso e agradável Então parabéns a todos os aniversariantes de agosto Meio dia mais 50 minutos Você que está nos acompanhando sabia que a adoção de animais é uma maneira de salvar vidas e dar uma segunda chance para os pets não viverem nas ruas Por isso o nosso quadro Adote um bichinho você consegue encontrar vários amiguinhos para serem uma ótima companhia Então a partir de agora preste atenção porque tem muitas opções Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana A associação Amigos dos Animais de Campinas tem o Thor Ele é um gatão bem vesguinho e muito charmoso Thor é independente daquele tipo que só deixa você colocar a mão quando ele quer e não quando você está com vontade Se quiser adotar entre nas redes sociais da associação e preencha o formulário Essa linda cachorrinha de patinhas brancas se chama Teca Ela é brincalhona e terá sua castração agendada assim que for adotada Lily é irmã da Teca filhotinha e também aguarda por uma família Fabi é manhosa e muito carinhosa adora um chamego e está aguardando por uma adoção responsável Julie é uma filhotinha pequena e engraçadinha com pelagem tricolor e super agitada Fred é um machinho cheio de personalidade ele está aguardando uma pessoa especial para ser seu tutor Esta é a Maia uma filhotinha brincalhona e risonha Quem quiser adotar entre no site da associação Amigos dos Animais de Campinas e procure por adoções preencha a ficha e se candidate Os protetores independentes também tem vários bichinhos esperando por adoção Esse cachorro de porte grande foi abandonado em uma praça no centro de Campinas Ele está muito triste e aos cuidados da protetora Adriana Se quiser colaborar e acolher esse cãozinho abandonado entre em contato com o telefone que está na tela Nessa ninhada de gatinhos tem três machinhos e uma fêmea Eles têm um pouco mais de 40 dias e serão doados apenas para famílias que moram em apartamento telado ou casa sem rota de fuga Se interessou entre em contato com a protetora Isabel Essa pitbull branca e com manchinhas caramelo tem dois anos Ela é agitada e bastante brincalhona Quem quiser uma boa companhia e dar segurança para essa filhotona mande mensagem para a Marcela A massa de ar frio começa a se afastar de Campinas e região Hoje o sol já está tentando aparecer mas ainda com a nebulosidade em alta Para amanhã sol aparece com mais intensidade com isso aquele frio intenso principalmente da última semana do fim de semana vai indo embora Amanhã tem pouca chance de chuva também Vamos às temperaturas então porque elas já estão aqui na minha tela Para amanhã quarta-feira 30 de agosto mínima de 15 graus Por conta da presença do sol a temperatura vai aumentando podendo chegar aos 26 graus aqui na cidade de Campinas Tenho convites a fazer a você daqui a pouco às 4 horas da tarde acontece a sexta reunião da comissão permanente dos idosos aposentados e pensionistas o presidente é o vereador Jair da farmácia e às 6 horas da tarde acontece a 30ª audiência pública que vai debater um projeto de lei ordinária número 306 de 2019 de autoria do prefeito sobre a política municipal para diversidade sexual e de gênero e institui o Conselho Municipal de Diversidade Sexual de Gênero essa iniciativa é da vereadora Paola Miguel que é a presidente da comissão permanente de defesa dos direitos humanos e cidadania aqui da Câmara lembrando hein as duas reuniões tem transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas o Câmara Notícia fica por aqui muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência portanto continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira até lá tchau 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 Tchau